Olá pessoal, eu sou a Márcia, estamos aqui para mais um vídeo do canal Mãe para Toda Opa E hoje pessoal, resolvi compartilhar com vocês a receita do pão de fubá É aquele pão que fica uma massa mais mole, um pão diferenciado Porque a gente no dia a dia come pão francês, come pão caseiro Mas de vez em quando um pão de fubá vai muito bem Então eu vou passar para vocês o modo do meu pão, o jeito que eu preparo direitinho E você que não é inscrito, se inscreva no meu canal Continue me ajudando, me dando dicas Dê o seu joinha aí se você gostar da receita E muito obrigada a todos que estão se inscrevendo Que Deus abençoe e vamos à receita Eu vou precisar de 3 xícaras de fubá Eu costumo usar o médio, pode ser do fino também Trigo, aqui tenho 3 xícaras, como eu sempre falo, que eu costumo fazer a olho Depois eu deixo na descrição direito a quantidade de xícaras Dois ovos grandes Seis colheres de açúcar, bem cheia Meia colher de sal, colher de sopa Meia xícara de óleo de cozinha Duas colheres de fermento para pão, fermento biológico Aqui eu tenho uma xícara de água morna E aqui eu tenho uma xícara e meia de água fervendo E vamos à receita Então pessoal, a gente começa primeiramente escaldando o nosso fubá A água tem que realmente estar fervendo Aqui eu vou colocar a primeira xícara Você mexe aqui bem Então vai mais meia xícara Uma xícara e meia de água fervendo sobre o fubá Vai virar tipo uma massa A gente deixa ela soltinha e a gente deixa esfriar E já continuamos daqui a pouquinho Então pessoal, aqui está aquela mistura, né? Do fubá que eu escaldei, ele já esfriou, ele está morninho Então agora eu posso agregar o restante dos ingredientes A gente separa ele aqui um pouquinho Aqui eu pego outra vasilha E a gente então vai colocar aqui os ovos Aquela dica, né pessoal? Sempre quebrar em vasilha separada Para que você não perca a sua receita inteira com os ovos Porque às vezes eles nos enganam Aqui eu coloco os ovos E eu coloco o açúcar Pode pôr em outra vasilha maior Aqui a gente vai colocar o óleo Vamos colocar o nosso sal Isso Agora aqui a gente pode colocar Eu recomendo que quando você fizer essa mistura que eu fiz agora Você use uma vasilha maior Isso é melhor para você Essa mistura Lembrando que tem que estar frio, né? Morninho no caso Você pode até deixar mais para o frio do que quente O fubá na hora de você colocar os outros ingredientes Agora a gente vai colocar aquela outra xícara de água morna Aquela outra não A primeira xícara de água morna Agora você pode colocar o seu fermento Por último Pessoal Temos três xícaras de trigo Vou colocar aqui aproximadamente duas Você pode colocar o restante Gente, aqui eu peguei meia xícara de trigo Mas vamos ver quantos a mais a gente coloca Então coloquei três xícaras e meia de trigo Vocês viram que eu não coloquei nem a mão na massa Somente com a colher Eu sempre seguro ela bem aqui embaixo Isso me ajuda A ter mais força para mexer Essa é uma colher grande Ela ainda gruda um pouquinho Vou colocar mais um punhadinho aqui Agora eu vou colocar a mão Mais um punhado A pessoa você deixa ela num ponto que você coloca Então ela foi quatro xícaras de fubá Não, quatro xícaras de trigo Acabou indo todas Agora eu vou deixar ela crescer Ó Fica uma massa assim Quatro xícaras de trigo é o suficiente Que a gente vai aguardar o crescimento agora dessa massa A gente cobre e aguarda o crescimento dessa massa E para adiantar o crescimento Como eu dou a dica sempre Eu vou colocar uma água na panela E vou colocar em cima para não exagerizar Pessoal, aqui eu vou colocar a água como eu falei Para crescer mais rápido E aguardar que ela dobre o volume Gente, depois de 45 minutos que o nosso ponto está aqui crescendo Lembrando que eu coloquei a água aqui morna Para adiantar esse crescimento Isso ajuda muito a ser rápida nessa parte Em especial se nós estamos em clima mais frio Como estamos agora Ela cresceu, como você pode ver Bem Agora eu vou polvilhar aqui um pouquinho de trigo por cima E aqui no chão também Vocês estão vendo que é uma massa, ó Super delicada Eu vou raspar Colher para a gente pegar esse resto de massa que ficou aqui agarrada Colocar sobre o meio Essa mesma colher eu vou usar para dividir Esse é um pão que não se sova, né? Porque ele já é de massa mole Aí a gente vai procurar fazer com ele assim Para ele fazer um acabamento melhor Fica mais lisinho Por isso eu coloco aqui o trigo Onde ele soltar Você vai colocando sobre o meio Aí ele fica assim A gente coloca sobre a forma Que já está untada com óleo Posso colocar Ó, devido ao colocar o trigo ele não agarra na mão A gente vai furar A mesma coisa aqui Vou colocar um pouquinho mais de trigo Então vai dar dois pãos Se ele estiver grudando você passa trigo na sua mão Vem aqui para você fazer ele Então deu dois pãos Agora a gente vai aguardar o crescimento desses pãos Então gente, nosso pão já cresceu Como ele é um pão de massa mais mole A gente tem que ter muito cuidado nessa hora Para ele não abaixar Ó Tá vendo? Ele fica assim Sobe um pouquinho assim no forno E você sente que a forma está leve Levou em média 40 minutos O forno está desligado Eu vou ligar ele agora Mais profundo Porque o meu forno assa melhor no fundo Vou fechar aqui com cautela Eu ligo ele Vou colocar a média de 60 minutos Em 200 Beirando 200 graus Tá gente? E vamos aguardar Então pessoal, depois de uma hora Nosso pão está assado Nosso pão de fubá Eu virei ele Devido ao que o meu forno Eu precisei virar Então isso você tem que ver Você que conhece melhor o seu forno Para ele ficar Coradinho por inteiro Depois de uns 40 minutos Que ele estava aqui dentro do forno Eu tirei e virei ele Então ele ficou assado Ao todo Agora eu vou tirar ele Para ele esfriar E depois a gente volta Para nós encerrar o vídeo Pessoal, eu deixei aqui Uma meia horinha Para o pão suar Ele deu até uma murchada aqui Para ele soltar da forma Isso eu sempre passo para vocês Pode ver que ele umedece É o pão Ele está bem assadinho Vou tirar o outro A receita deu dois pão bem bonito Então a gente vai Tatear um Para a gente ver Como ele ficou por dentro Eu normalmente gosto De deixar o pão esfriar Mas para a gente mostrar Aqui no vídeo Eu vou fatiar Algumas fatias Para vocês verem Como ele ficou um pão bonito Vendo gente Faltou Aquela manteiguinha Um cafezinho preto Com leite Eu deixo a seu gosto Deixa eu provar aqui Um pedacinho Bom caseiro é outra coisa Né gente Então está aí a receita Se você gostou do vídeo Dê seu joinha Dê seu like Tá A você que já é meu inscrito Eu te agradeço muito E se você ainda não se inscreveu No meu canal Se inscreva aí embaixo Tá Me ajude Me apoie Ative o sininho das notificações Para receber novos vídeos Tá Agradeço muito Aos comentários Vou respondendo Na medida possível Agradeço mesmo Desculpa se acaso Eu não te respondi Mas vou sempre respondendo Conforme vai chegando Eu procuro responder Tá Sou muito grata a todos O que eu posso pedir É que Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Obrigado.